Já foi parado numa Blitz com a galera da Blitz? Está vivendo um grande amor? Vamos falar sobre esse grande amor? Muito obrigada, Lulu! Lulu, você agora está vivendo um momento muito feliz porque está noivo. Eu estou casado. Mas vamos fazer uma cerimônia tradicional? Talvez. O primeiro passo é fazer o contrato de união estável. Foi isso que a gente fez. Depois tem um processo que tem que sair no diário oficial e demorar tantos dias para ver se alguém diz que se opõe. Tem essa formalidade. Depois a gente está apto para casar. E quem sabe a gente faz um casório. Você escreveu uma música muito bonita chamada Orgulho e Preconceito, que é para ele. Teve muita repercussão. As pessoas falaram muito quando vocês dois falaram sobre o amor de vocês. E as pessoas apoiaram muito porque é muito lindo. Lógico que você é uma pessoa que sempre falou muito bem de amor. E por que não falar sobre o seu amor? Possivelmente por causa disso mesmo. Porque ainda que eu tenha tido relações públicas anteriormente, elas se tornaram públicas e tudo, dessa vez, não foi uma coisa programada nem nada, a gente fez ao sabor de gostar tanto um do outro. A primeira vez que ele passou um fim de semana estendido no Rio de Janeiro e na hora que ele foi embora, ele postou a foto do helicóptero, que eu repostei. E aí as pessoas juntaram as coisas. A gente fez isso em homenagem um ao outro. Não é para normatizar, mas também tem esse efeito. Porque eu mesmo, eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar e possivelmente não gostaria também do que eu mesmo sofri de auto-opressão, de opressão da sociedade, do ambiente. E uma das coisas que a gente acaba se ressentindo mais é realmente não ter a representatividade. Você vê os beijos dos casais, os romances, os comerciais, os filmes, e acaba não se vendo representado naquilo, como se você fosse excluído daquela possibilidade de felicidade. Eu acho que o que a gente fez foi não se excluir da possibilidade de felicidade e um pouco não medir, nem não temer, não medir que aquilo tivesse alguma consequência. Porque, francamente, falar em homofobia sequer passa pela minha cabeça. Isso é uma coisa que é resolvido para mim há tanto tempo. Eu acho tão atrasado, tão retardado, a brigar isso, que é uma coisa que eu sequer... Não é que eu ache que não exista, mas eu me comporto como se não existisse. Você está falando de amor. E tem uma coisa que eu tenho dito e que preciso reconfirmar. As mulheres que são mais românticas, que são, de fato, românticas, que têm isso na alma e no coração, foram as que mais abraçaram. As mulheres é que têm o fio da condução emocional da humanidade hoje em dia. Então, para as mulheres. Ah, Lolo, obrigada. E eu estou muito feliz também, porque eu também estou gerando uma mulher. Olha, então é isso que eu estou falando. Quero muito poder falar para ela, não se importe com coisas que não são importantes, não dê ouvidos a quem não sabe nem o que está falando, não se deixe ficar marca por pessoas amargas. Então, é isso que eu falo para minha filha. Quero que a minha filha apenas seja. Seja o que ela quiser, seja. Então, obrigada, Lolo. Como é o nome dela? Por enquanto, Clóvis. Clóvis, Clóvis.